Fala Dev! O WordPress é um sistema usado para administrar blogs, sites, lojas virtuais, portais de notícia e diversos outros tipos de páginas. Continue assistindo o vídeo para saber mais sobre esse incrível CMS. Antes de continuar o vídeo, já dá uma conferida nesse curso de WordPress. Você dominará o maior CMS do mundo e a criar os seus próprios temas e plugins, além de aprender o Elementor e o e-commerce. Confira na descrição. Um pouco da história do WordPress. A jornada do WordPress começou em 2003, quando dois desenvolvedores iniciaram a construção de uma nova plataforma para blogs. Ela foi criada a partir de um software chamado B2 CafeLog. Desde então, o WordPress passou por transformações incríveis. Hoje em dia, o projeto é desenvolvido e mantido por uma comunidade dedicada ao código aberto, composta por milhares de membros no mundo todo, com correções de bugs, atualizações frequentes e abrangentes. Mas o que é o WordPress? O WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdo, ou CMS. Um CMS é um aplicativo que permite editar facilmente o conteúdo de seu site sem muito conhecimento técnico. Quando as pessoas pensam em WordPress, a primeira palavra que vem à mente é em blog. Bem, lá no início de sua evolução, ele era originalmente uma plataforma de blog, mas agora cresceu e se tornou completo para a construção de sites, com possibilidades infinitas e restrições mínimas, tornando-se a opção ideal para a maioria das novas páginas na internet. Inclusive, fizemos o site Ilustra Dev usando o WordPress. No site, você encontrará vários conteúdos do mundo da tecnologia e programação. Também disponibilizamos vários cursos e conteúdos gratuitos. Confira! Antes de continuar o vídeo, já deixa o seu like, pois isso ajuda muito. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho. Dessa forma, você vai ser avisado sempre que sair uma novidade no canal. A plataforma garante muitas vantagens para os seus usuários. O WordPress é o líder em CMS que permite criar um site gratuito como portfólios, e-commerce e blog sem codificar uma única linha. Veja agora algumas dessas vantagens. Tem código aberto. Ele é um software de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode contribuir com a sua evolução. E a comunidade de desenvolvedores é enorme. Com uma comunidade tão grande por trás disso tudo, há muitas informações e suporte. Então não se torna uma tarefa difícil quando se tenta criar algo ou se até mesmo você encontra um bug. Além disso, se houver algum problema de segurança ou vulnerabilidade, a comunidade é rápida para identificá-los e tomar as medidas adequadas para resolvê-los. Excelente para SEO, uma grande vantagem do WordPress é que ele está configurado para funcionar em mecanismos de pesquisa, o que ajuda muito a ser encontrado nos buscadores do Google. E também possui ótimos recursos de organização, como categorias para postagens de blog, e com o uso de plugins de SEO, a edição de meta, títulos e descrições é muito mais fácil. Antes de falar de outra vantagem, deixaremos de indicação o livro WordPress para desenvolvedores, que é um guia completo com o passo a passo para criar o seu primeiro site ou blog, e recomendamos também o livro WordPress para iniciantes. Confira o link na descrição. Tem segurança Assim como os plugins e temas que são constantemente atualizados, é importante que essas atualizações sejam instaladas em seu site. Além disso, a plataforma costuma lançar atualizações de segurança que são instaladas automaticamente. Já as atualizações de versão principal devem ser feitas manualmente. Não há dúvida de que o WordPress se consolidou nesses pouco mais de 10 anos como principal e essencial CMS. É uma plataforma muito versátil. Permite que você faça vários tipos de sites, como a criação de um blog, portfólio virtual, ou até mesmo publicação de tutoriais em vídeo. E você ainda consegue ajudar rapidamente em muitas fontes pela internet. O que você achou do vídeo? Já conhecia o WordPress? Deixe nos comentários a sua sugestão para os próximos vídeos e aproveite também para assistir muitos outros conteúdos aqui no Ilustra Dev. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho